Música Tanta saudade eu já senti Morena, mas uma coisa tão bonita Da vida nunca vou me arrepender Morena, mas uma coisa tão bonita Saí por essa fina verdureira Tanta toalha, eu trago uma viola Pra ver você mais feliz Escuta o trem de ferro, alegre a planta Na rota da chegada pra descansar No coração sem da roada Vem querer Tanta saudade eu já senti Morena, mas uma coisa tão bonita Tanta vida nunca vou me arrepender Tanta saudade eu já senti Morena, mas uma coisa tão bonita Tanta saudade eu já senti 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 Obrigado.